Então, pessoal, boa tarde ou bom dia, né? Tudo bem? Por aqui é tarde agora. Olha só o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer essas florezinhas. São as florezinhas do campo, eu acho que elas são extremamente charmosas, né? Mas a gente vai fazer de um jeito que elas fiquem assim mais leves, mais soltinhas, sem muitas marcações, sem muitas definições, ok? Para isso, nós vamos usar branco, clareador, branco, papaya. Você pode substituir o papaya por rosê, se quiser. Inclusive, nós podemos fazer uma rosê, para que a gente veja essa diferença. Vermelho queimado, nós vamos usar para o miolo, verde pistache e sépia. A gente vai começar pegando clareador, pincel pituar, mas você vai usar o pincel que você tiver costume de usar, tá? E nós vamos passar o clareador, inclusive nós não vamos passar só na florzinha, não. Nós vamos passar um pouquinho para fora, porque daí a gente já vem fazendo também um fundinho, tá? Acrescenta aí um tonzinho azul que você tiver aí. Eu vou usar o verde glacial. Pode ser o azul hortência, pode ser o azul inverno, tá bom? Então tá, vamos lá. Eu gosto que as pessoas vejam como é que eu estou pegando as tintas, tá? A tinta, gente, quando a gente quer fazer esse... Essa pintura mais leve, a tinta também tem que estar bem fluida, bem no pontinho, sabe? Não pode ser uma tinta dura, eu quero dizer. Então, vamos dar uma estudadinha aqui. Se eu quiser dar volume no centro da pétala, presta atenção. Isso é importantíssimo, por quê? É o que vai dar forma, é o que vai dar movimento à minha flor. É exatamente isso que eu vou fazer agora, tá? Eu quero essa pétala do meio mais evidente aqui, bem no meio aqui. Então, por isso, eu vou pegar o branco e vou dar uma pincelada de branco aleatória, mas bem centralizada. Se eu tenho essa folha em cima dessa pétala, é óbvio que esta folha faz sombra nessa pétala. Então, essa região aqui não é uma região onde eu devo colocar o branco, porque vai ser uma regiãozinha onde vai haver menos luz, não é? Então, eu vou colocar um branco do lado contrário da sombra, tá? Porque eu quero uma coisa leve. Essa pétala daqui... Então, vamos estudar. Esta flor faz sombra nesta pétala. Então, essa região aqui, ela já é... Já tem menos luz, porque tem alguma coisa em cima dela. Então, eu vou colocar um pouquinho de branco do lado contrário. Só limpei o pincel, não lavei. Com o papaya, tá? Ah, sim, alguém já me perguntou se pode ser flamenco. Pode também. Ó. Veja bem que eu saí do risco. Não tem problema. Perto do miolo, a gente sempre escurece um pouquinho mais, tá? A região tá centralizada. Olha só, tá bem clarinho. Minha região de sombra, né? Agora, sim, eu vou intensificar as sombras. Eu vou usar o... Eu só limpei o pincel e vou usar o vermelho profundo pra fazer... Pra intensificar essas sombras. Eu vou fazer isso em volta do miolo. O vermelho profundo, né, gente? Ele tem uma transparênciazinha, né? Ele é uma tinta que não tem uma cobertura muito tão intensa, né? Então, olha aqui também, né? Ó, em volta do miolo. Aqui eu queria o meio, né? O meio em evidência. Então, eu posso... As partes laterais, eu posso vir com um pouquinho mais de... De tinta. Mesma coisa aqui, né? Quero que observem... Que não há, assim, uma definição, né? Por enquanto, não há definição de contornos, eu quero dizer, tá? Agora, eu vou fazer já a basezinha do miolo, né? Que é verde pistache. Eu já coloquei clareador. Vamos fazer uma coisa legal aqui também, que é muito importante, olha. Primeiro, agregando uma coisa à outra, olha. Pra você não ver aonde termina e aonde começa. O miolo e as pétalas. O miolo redondo, ele seria isso aqui, olha. Então, eu tenho um pequeno fundo aqui, olha. Que é pétala. Que cor que eu vou colocar? Vermelho profundo. Não é isso? Por quê? Se eu for com o meu verde e fazer pétala até lá embaixo, eu vou, eu estarei, tipo assim, deixando o miolo torto, com uma ponta, né? E ele não tem essa ponta, né? Então, é isso aí. Agora, a outra eu vou fazer com o rosê. Vou deixar assim, só no esboço por enquanto, tá? Eu vou fazer rosê, porque, só pra ver essa diferença, né? Mas que fica bonito com o vermelho profundo também. Então, o processo é o mesmo. Clareador na flor inteira. Vamos sair um pouquinho da folha, né? Da pétala. Inclusive, eu vou pegar aqui agora o verde glacial. Olha aqui. Um pouquinho de verde glacial. Olha só, eu venho primeiro nas quinas, olha. E pode haver, sim, uma integração do fundo, tá? Com a flor, tá? Fica um tonzinho, assim, parecendo meio sujinho, sabe? O fundo. Mas vocês vão ver como que fica isso depois do... Da definição das pétalas, tá? Então, vamos lá. Deixa o azul aqui, deixa o verde glacial aqui. Já posso até vir aqui também, ó. Na quina ali das folhas. Intensificar um pouquinho, tá? Bom, então, agora, eu venho com o branco fazendo aquele mesmo estudo, sabe? De onde eu quero mais intenso, tá? Onde eu quero mais... Quando eu falo intenso, eu falo também, assim, aonde que eu quero que a pétala se levante, que ela tenha mais volume, sabe? Olha, se eu tenho pétala em cima de pétala, então, se essa daqui, ela sobrepõe. Então, é ela que vai... É nela que vai a luz, né? Nela que vai a luz. Ó, aqui também, mesma coisa. E essa daqui só vai um tiquinho de luz aqui, porque, olha só, ela tá quase... Tem grande parte dela debaixo dessa folha. Então, agora, ó, vem com o rosê. É legal quando eu tenho cores quase iguais, né? O papaya e o rosê. Na verdade, não é quase igual. Mas tem aquela... Uma cor, assim, com uma intensidade parecida, tá? Muda o tom, mas tem mais ou menos a mesma intensidade. Quero dizer pra vocês que, assim, olha... Aqui, eu poderia estar usando... Posso usar, ao invés do vermelho profundo, eu posso usar, por exemplo, o rosa antigo, tá? Fica bonito também. O mesmo vermelho, tá? Volta do miolo, vou fazer as sombras, né? As áreas de sombra. Volta do miolo. Vou deixar um pouquinho de sombra só aqui na bordinha. Só pra fazer um... Olha, quando eu coloco sombra, eu estou o quê, gente? Eu estou descendo essa parte, tô dando profundidade. E não mistura muito a tinta, não, tá? Deixa ela assim, ó, bem bagunçadinha. Pra você ter uma... Uma flor bem... Como é que eu diria, hein? Ai, deixa eu ver. É, uma flor mais natural, tá? Aí, olha, aonde tá bem... Onde você quer intensificar, você vem, coloca um pouquinho mais, tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa com o verde, né? Vou dar um verde aqui, ó. De base, eu já pus clareador aqui, né? Agrega, tá? Pra não ficar aquela... Como se tivesse pegado um paninho verde colado aqui, né? Ó. Um pouquinho disso. Vou mostrar aqui no prato. Com o clareador. Olha, com um pouquinho de azul, de verde glacial, olha. Eu tenho um tonzinho, um tom acinzentado, né? Puxando um pouquinho pro lilazinho, tá? Eu pego aqui, ó. São os mesmos tons, né, gente? Olha. Posso usar como fundo, tá? É que eu esqueci de fazer isso com a sujeirinha do pincel. Mas é isso que eu teria com a sujeirinha do pincel mais azul, tá? Agrega. Um pouquinho mais azul aqui pra agregar a folha, né? O motivo. Ó. E é isso aí. Por enquanto é o que temos. Vamos passar pra essa aqui novamente. E nós vamos pegar o sépia. E nós vamos fazer... Olha o que que a gente vai fazer. Com a quina do pincel, eu vou pegar o sépia e venho, olha. Em volta do miolo, eu vou dando batidinhas, assim, aleatórias, tá? E vou dar uma ligeira misturadinha na pétala. Aqui, claro. Até mais intenso, né? Bom. Vem aqui, ó. No miolinho. E vamos fazer o centro do miolo. Olha só. Com o sépia também. É como se fosse uma bolinha, mas não é uma bolinha perfeita, tá? Não é uma bolinha perfeita. Aí, olha, sabe essa sujeirinha que ficou aqui, ó? Faz assim, ó. Como se você estivesse dando fundinhos nesse miolinho, olha. Ele vai ganhar um formato diferente. Mas com as mesmas cores, tá? Ele vai ganhar uma graça. E aí, você vem, ó. Dá um branquinho só aqui. Por quê? Porque tem folha aqui, né? Então, eu não posso pôr branco em tudo. Aqui, eu posso colocar branco? Não posso, porque é uma área bem sombria. Mas você vem aqui, olha, em cada partezinha, ó. Tá vendo? Coloca. O que que vai acontecer? Vai subir um pouco essa parte. Vai dar um formato, uma textura diferente ao miolo, tá? Pincel de contorno. Olha só. Dá um batidinho aqui em volta, né? Isso aqui pode até ser feito depois que terminar as pétalas. Agora, com o branquinho. Com o branco, assim, numa textura bem gostosa. Olha só, olha. Lisinho, lisinho. Sem grumos, sem nada. Olha só as partes iluminadas da flor, olha. Aonde já tem luz, olha. Eu vou vir com o branco dando mais luz. Observem que eu não venho fazendo um traço, né? Eu venho pincelando sem marcar, tá certo? Aqui eu quero o quê? Volume na pétala, né? Eu quero que ela fique gordinha aqui no meio. Vermelho queimado. Vou dar aquele risquinho central, mas eu vou esfumar ele, tá? Ó. Põe o risco, mas dou aquela esfumadinha, né? Olha só que belezura de florzinha. Agora eu vou fazer essa daqui. Mesma coisa. Olha. Vai ficar um pedacinho lá, olha. Um pouquinho de sombra, né? Um pouquinho de fundo da cor da florzinha, olha. Aqui, gente, depois que seca, eu ainda posso vir com mais uma camada de branco. Aonde eu acho que precisa, tá? Não é que eu venho aqui, é obrigatório. Se você achar, assim, que tá legal, você não coloca, né? Ó. Agora a separação das pétalas, olha. Tá vendo? Ó. Sempre puxando pra baixo. E com aquele cuidado daquela que tá por cima e daquela que tá por baixo. De novo, eu venho agora fazendo aquele tracinho central, né? Aquela nervurinha aqui que a pétala tem. Algumas, não todas, né? Não todas as flores. Mas você pode esfumar também pra não ficar evidente demais. Tá? Vamos fazer agora o miolinho. Se você fizer um traço riscando em volta, você não tem esse charminho que é, você não tem esse repicado, tá? Se você fizer, toda vez que você delimita, você define, você meio que tira aquela naturalidade, tá? Ó. Branquinho, ó. Eu sei que não existe assim, eu não posso dizer assim que da primeira vez que você fizer, tô pegando, peguei o branco, olha. E tô colocando alguns risquinhos, olha só o movimento, olha, nos lugares onde ela dá aquela, aquele... É como se tivesse cheio de babadinho, né? Então, ó. Não é nela toda. É só pra dar... Volume também. Tá? Então, agora, depois a gente vai continuar aqui, tá? A gente vai continuar aqui, não sei se folhas, não sei se flores, se ninho, né? Agora nós vamos fazer aqui uma coisa que eu achei, eu acho que vocês vão gostar, eu acho que é bem legal. Um jeito diferente de fazer folha e miosotes, tá? Vamos lá. Vamos lá. Apesar de eu já ter colocado aqui o azul, o verde glacial, eu vou pegar agora o verde pântano, que é o verde com o qual eu tava trabalhando, mais o verde pistache, tá? Mais o verde pistache, e vou fazer um fundo, olha só. Pode trabalhar com o pincel chato, porque é uma área pequena, ó. Nós temos verde pântano, tá? Uma misturinha de verde pântano com verde pistache, né? Que é o que eu estou usando aqui, né? Já tinha usado nesses aqui. Tá. Agora, eu vou querer também um fundo num tonzinho azul marinho e azul inverno, tá? Porque eu quero fazer uns miosotezinhos aqui. Então, eu já venho também, eu só quero que vocês observem uma coisinha, muito importante pra mim também, acho importante. Olha só, é uma continuidade desse fundo, do fundo verde, olha só. Inclusive, mistura um pouquinho lá, ó. Já faz movimento de flor, ó. Já faz o movimentozinho de flor. Vem com um pouquinho de marinho. Pode ser marinho, pode ser o cobalto, tá? O que você tiver em mãos aí, e já faz, ó. As partes da profundidade, né? As partes onde tem sombra, né? As partes onde as florezinhas vão estar saindo da flor, debaixo da flor, tá? Bom, as flores que estão de baixo, olha, que estão mais embaixo, você já pode fazer um esboço também mais escuro, né? É onde tem menos luz. Aí, com esse fundo molhado, com o fundo ainda molhado, olha só. Como é que vamos puxar essas folhinhas? Olha bem. Nós vamos fazer um traço central, tá? Nesse traço central, olha, eu vou puxar uma parte da folha, e a outra parte da folha. E vou iluminar a parte de cima, né? Olha só. Vou fazer outra folha. Aqui, traço. Pistache. Pistache. Branco na pontinha, que é onde ela recebe bastante luz. Vou também puxar mais uma folhinha aqui, ó. Uma área mais sombria, né? Então, a parte de baixo da folha, olha, eu não coloco pistache, não, porque o pistache, ele é um tom bem vibrante. Ele é seco, mas, ao mesmo tempo, ele faz muita festa. Então, eu não coloco ele, não. Vou só intensificar as sombras nas partes onde elas estão umas debaixo das outras, tá? Olha só, aqui também ainda cabe mais uma, olha. Bem, pode usar clareador, bem clarinha. Né? São folhas que você pode fazer sem riscar, tá? Que fica bom. É só treino, tá? Só treinar que vai dar muito certo. E elas ficam extremamente naturais. Olha só. Né? E aí, você vem. Olha só. Aqui onde é escurinho, as florzinhas são azul marinho, né? Aí, você vem, olha, com o azul inverno, simulando algumas florzinhas, pra depois vir por cima com o branco, olha. O que que são essas florzinhas são, olha, uma, quina do pincel, duas, três, quatro, cinco, né? Uma, duas, três. Ó, dá só um batidinho aqui, né? Você vai fazer o que dá pra fazer, o que dá pra ver. As florzinhas que não estão no meio, as do meio é que são as mais clarinhas, pra formar o que? Um cacho redondo, tá bom? Então, agora, vamos finalizar. Vamos dar mais um pouquinho de luz a essas folhinhas. Vamos fazer, trabalhar um pouquinho essa aqui que tá seca, ó, também. Deixa entrar um pouquinho de azul aqui nessa flor. Pincel zero e azul marinho. Posso pegar o próprio verde pistache, pode ser amarelo, mas pode ser verde pistache também, ó. Pra dar uma ligeira luzinha, pequenininha, tá? Em algumas, não em todas, tá? Não precisa ser em todas. As que você não vê direito, porque tá no escuro, você também não pode colocar a luz. Então, agora, com o verde pântano, agora com o verde pântano, com um pouquinho de sépia enralecido no prato, você vai dar... Ó. Vai fazer um leve contorno, e esse contorno não deve ser mesmo um contorno contínuo, tá? Nem contínuo e nem perfeito. Ele tem que tá assim, ó. Pra que você tenha, assim, aquela... A ideia só, tá? Um pouquinho mais de sombra na parte de baixo. Com umas pintinhas. Pode sair um pouquinho, né? Com sementinhas, com sépia. No caso aqui, sépia, tá? Vem com um pouquinho de branquinho também, faz umas gracinhas aqui, né? Umas sementinhas. E temos aí um galhozinho gracioso, né? Que você pode usar como finalização de algum risco seu. Ou você pode aguardar as próximas aulas. Eu acho que eu vou deixar o link e o risco pra vocês no Facebook, tá? Vou deixar esse risquinho. Tá bom? Super beijo, super abraço e até a próxima, tá bom? Super beijo, 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 super